Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje é aula de linguagem, a segunda aulinha de linguagem da semana. Isso mesmo. Então, eu quero ver você participando junto comigo, né? É importante a sua participação. Você lê junto comigo. Ah, tia Luna, mas eu não consigo ler tudo. Mas você tentar ler algumas palavras, né? Já para ir se exercitando, né? Quando a tia Luana mostrar as plaquinhas, falar o nome da letra. Se não lembrar, quando a tia Luana fala, repete com a tia Luana. É importante a sua participação. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos iniciar com a nossa canção do dia para alegrar o nosso dia. E eu quero ver você participando juntamente comigo. Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, as meninas, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, tia Luana. Olá, coleguinhas. Olá, infantil 5, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, tia Luana. Olá, Olá, coleguinhas. Olá, infantil 5, como vai? Muito bem, meus amores. Nós vamos utilizar aquelas plaquinhas, né? Para a gente relembrar o nome das letras, as famílias silábicas, certo? Então, vamos lá junto comigo. Primeiro são as vogais. Quantas vogais são? Cinco vogais. Qual é a primeira vogal? É a vogal A. Muito bem. É a vogal A. Aqui nós temos as quatro formas de escrita da vogal A. A de avião, a de astronauta, a de abacaxi e a de árvore. Muito bem. Depois da vogal A, veio a vogal A, veio a vogal A. Isso. Essas são as quatro formas de escrita da vogal A. É de elefante, é de escada, é de esquilo e é de estrela. Muito bem. Depois da vogal A, veio a vogal A. Muito bem, vogal A. As quatro formas de escrita da vogal A. E de iguana, e de ilha, e de ima, e de orgute. Muito bem. Depois do I, veio a vogal O. As quatro formas de escrita da vogal O. O de óculos, O de ovo, O de ovelha, O de ônibus. E temos a vogal U. As quatro formas de escrita da vogal U. U de uva, U de urso, U de unicórnio e U de urubu. Muito bem. Então, as cinco vogais são A, E, I, O, U. Muito bem. Essas são as cinco vogais, exatamente. Depois das vogais, nós aprendemos as consoantes. O que são as consoantes? É aquelas letrinhas que se juntam com cada vogal e formam a família silábica. Muito bem. Vamos iniciar. Que letra é essa? B. As quatro formas de escrita da letra B. B de bola, B de borboleta, B de balão e B de brigadeiro. Como é que a gente fala a família do B? B, 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 B. Muito bem. B, 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 B. Depois do B veio a letra C. As quatro formas de escrita da letra C. C de cachorro, C de coelho, C de castelo e C de cadeira. E o C não deu a mão nem pro E nem pro E nem pro I, né? Por enquanto não deu a mão nem pro E nem pro I. Então, ficou. A família do C, 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 C. De novo. C, 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 C. Muito bem. Depois do C, veio a letra D. Muito bem. As quatro formas de escrita da letra D. D, 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 As quatro formas de escrita da letra F. F de fogão, F de flamingo, F de frutas e F de fogueira. Isso. Como é a família do F? Fá, fé, fi. Fó, fu. Fá, fé, fi. Fó, fu. Muito bem. Depois do F veio a letra G. Isso. G. Olha aí. Essas são as quatro formas de escrita da letra G. G de gaiola, G de girassol, G de girafa e G de gato. E a família do G é igual ao C. Só deu a mão para o A, para o O e para o U. Gá, Gó, Gu. Gá, Gó, Gu. Depois do G veio a letra H. Isso. H. As quatro formas de escrita da letra H. H de hipopótamo, H de harpa, H de helicóptero e H de herói. E o H, ele é uma letra muda. Não sai som nenhum. Então, como é a família do H? A, E, I, O, U, que é a vogal junto com a letra H. Depois da letra H veio a letra J. Diga comigo. J. Isso. As quatro formas de escrita da letra J. J de jacaré, J de joaninha, J de jogador e J de jipe. Muito bem. E a família do J. J, J, G, J, J, Ju. Muito bem. Depois do J vem a letra K. K. Muito bem. As quatro formas de escrita do K. O K não tem família. O K de ki, de carte, K de ketchup, K de kiwi e K de karatê. Depois do K veio a letra L. L. As quatro formas de escrita da letra L. L de leão, L de lápis, L de livro e L de lua. E a família do L? Lá, Lé, Lí, Ló, Lú. Depois do L veio a letra M. As quatro formas de escrita do M. M de macaco, M de mala, M de morango e M de milho. E a família do M? M, 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 M. Depois do M veio a letra N. As quatro formas de escrita do N. N de nuvem, N de noiva, N de noite e N de navio. Muito bem. E a família do N? Na, né, ni, no, nu. Isso. Depois veio a letra P. As quatro formas de escrita da letra P. P de pato, P de porco, P de pinguim e P de peixe. E a família do P? P, 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 I, S, U. Depois do P, eita, veio a letra Q. As quatro formas de escrita do Q. Q de queijo, Q de quebra-cabeça, Q de quiabo e Q de quibe. E como é a família do Q? Quá, quer, que, quo Muito bem E depois veio a letra R As quatro formas de escrita da letra R R de rato, R de raposa, R de rosquinha e R de rei E a família do R? Rá, ré, ri, ró, ru Muito bem E agora a Tcholona vai mostrar o slide Onde nós vamos falar sobre a letra que nós estamos estudando A letra, deixa eu só colocar aqui Olha aí, linguagem, infantil 5 Data 15 de setembro, professora Luana É a letra S Diga comigo S Isso, muito bem Olha aí, as quatro formas de escrita da letra S S maiúsculo e S minúsculo bastão Que encontramos em livros, revistas e jornais S maiúsculo e S minúsculo cursivo Que eu e você escrevemos S de sapo As quatro formas de escrita do S De novo, S de sapo S de sapato S de sorvete S de sol É o S minúsculo O S maiúsculo Nome de pessoa Sueli Sônia Sofia São nomes de pessoas Sérgio Que começam com S Aqui nós temos o sapato Suco Salgadinho Sorvete Sopa Salsicha E sapo Vou repetir Sapato Suco Salgadinho Sorvete Sopa Salsicha E sapo Começam com a letra S Muito bem Aqui nós temos a família do S Como é que a gente lê a família do S? S-A Sá S-E Sé S-I Si S-O Só S-U Su Vamos ler Sá Sé Si Só Su S-E Fica o quê? Sé S-U Fica o quê? Su S-I Fica o quê? Si S-A Fica o quê? Sá Muito bem S-O Fica o quê? Só Olha Parabéns Palma pra vocês Vocês tiraram nota 10 Agora vamos continuar vendo se essa nota 10 vai sair Vamos lá Nós vamos ver o desenho e vamos saber qual é a sílaba inicial Que é isso daí? S-A P-O Isso Repita comigo S-A-P-O S-A-P-O começa com S-A-M-O Muito bem S-A-A-S-A Nota 10 Que é isso daí? S-E-R-E-I-A Muito bem S-E-R-E-I-A Olha o som Sereia começa com SÉ, muito bem O S e o É, nota 10 O que é isso daí? SINO, SINO SINO começa com SÍ, isso, muito bem O S e o I, SÍ O que é isso daí? SÓL, SÓL começa com SÓL S I O, muito bem E por último, SU CO, o que é isso daí? SUCO, SUCO começa com SU, muito bem SU, SU Aqui nós temos a família, olha como é que fica a boca da criança É pra sair o som do SÁ, SÉ, SÍ, SÓ, SU De novo, SÁ, SÉ, SÍ, SÓ, SU, muito bem Caderno de leitura, vamos lá Aqui a nossa leitura, né? Aqui é a folha normal, é a tia Luana cortou pra ficar só as palavras e as sílabas Vamos ler juntos, vamos ler junto comigo S U, SU, C com O CO, SUCO, muito bem S I, SÍ, 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 SÍ Olha, você está se garantindo. Aqui nós temos três frases, vamos ler. O, S, O, S, O, F, A, F, Fá, U, Só, Fá, F, I, F, C, O, Ficou, U, Ficou, U, Só, F, Ficou, S, U, S, U, J, O, J, Su, J, O, Su, J, O, Su, J, O, U, So, Ficou, Sujo, D com E, D, mas tem som de D. O sofá ficou sujo de SU, C com O, CO, SU, CO. O sofá ficou sujo de SU, CO. Muito bem, aqui. A, S, A, SA, C com O, CO, SACO, L, A, LA, SACOLA. A, SACOLA, E, D com A, DA. A, SACOLA, E, DA, H-E, E, L-E, 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 N-A, N-A, L-E-N-A. A, SACOLA, E, DA, L-E-N-A. S, O, SO, N-I-N-I, SÓ-N-I-A, 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 B com E, duas vezes. Bebe, Sônia bebe, S-U, SU, C com O, CO, SU, CO. Sônia bebe suco de, G com O, GO, I, A, B com A, BA, GOIABA. Sônia bebe suco de GOIABA. Olha que nota mil pra você que participou comigo. Hora da nossa atividade. Aqui, observe a movimentação da letra S, depois copie o S e as sílabas. Aí, aqui, esse lado é S maiúsculo, esse lado é S minúsculo. S maiúsculo, ele vai do azul do meio até a linha branca de cima. E a vogal dentro da linha azul. Já o S minúsculo, ele é totalmente dentro da linha azul, junto com as vogais. Aí, aqui, nesse quadrinho roxo, você vai desenhar um sapo. E, no quadrinho azul, você vai desenhar um sapato. E, além dessa página do livro, nós temos essa folha de atividade, certo? Observe bem. Aqui, no começo, você vai escrever seu nome com capricho, né? Porque é importante você escrever o seu nome pra gente poder identificar na hora que eu for receber. Aí, aqui, leia as palavras e ligue para as figuras corretamente. Você vai ler. A tarefa é de quem? Sua. Então, não é a mamãe que vai ler, não é o papai que vai ler, não é a professora de reforço que vai ler. A pessoa que estiver lhe ajudando, ela vai apenas ajudar e não dar resposta. Então, vamos lá aqui. S-A. S-A-P com O. Pó. Leia. Sapó. Deu o quê? Isso, sapo. Aí, você vai procurar o sapo e vai ligar. Do mesmo jeito, as outras duas que eu não vou ler. Segunda questão. Substitua os números pelas sílabas e forme palavras. Aqui, onde tiver o número 1, você vai escrever SU. Onde tiver o 2, é pó. Onde tiver o 3, é lá. Onde tiver o 4, é jó. Onde tiver o 5, é fá. Onde tiver o 6, é có. Onde tiver o 7, é si. Onde tiver o 8, é só. Onde tiver o 9, é sá. E onde tiver o 10, é nó. Então, aqui, 1 mais 6. O que está escrito no 1? Su. S-U. Aí, você escreve. S-U. Aí, eu procuro o 6. O que está escrito no 6? Có, o C e o O. Escreve os dois juntos, vai formar uma palavra. Do mesmo jeito, o 7 e o 10. 7 é o si. Escreve o si. E no 10? Nó. Escreve o nó. Aí, forma outra palavra. E assim por diante. Aqui, são 3. 9, sá. 6. Có. 3. Lá. Bem fácil, bem simples. Uma atividade que eu tenho certeza que você vai tirar nota 10. Então, estude a leitura. Capriche nas atividades. E eu aguardo vocês nas próximas aulas. Beijo no coração. E tchau, tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.